Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu fiz uma junção de algumas dicas caseiras, dicas simples, básicas, que a maioria já passou por aqui, mas do jeitinho que eu combinei, dá aí uma ótima rotina clareadora com receitinhas caseiras. Quem já está tratando a pele com algum tipo de ácido e não quer interferir aí no seu tratamento, não precisa iniciar essa dica agora. Essa dica seria para aquelas peles com manchas, qualquer tipo de manchinha pode ter um bom resultado sim. Então para começar, tu vai fazer dois borrifadores de água de arroz e vai deixar na geladeira. Um borrifador, tu vai colocar somente a água do arroz. Coloca um pouquinho de arroz num copo, num recipiente, cobre com água e deixa ali meia hora ou então tu pode deixar a noite toda. Se for o caso, não muda muito não. Às vezes eu deixo meia hora, quando eu estou com um pouquinho de pressa, às vezes eu deixo na geladeira, à noite toda aquela aguinha parada ali com o arroz e aí pela manhã eu retiro a minha água. Então num borrifador vai ser somente a água do arroz. No outro borrifador vai ser aquele nosso velho e querido tônico de arroz, que eu coloco a água do arroz também, a primeira água, e um pouquinho de chá verde e um pouquinho de camomila. É um pouquinho do pozinho de ambos os chás. Chazinho de saquinho mesmo, de caixinha que a gente compra no mercado ou então que a gente encontra em casas de produtos naturais. O borrifador somente com a água do arroz será usado todos os dias pela manhã. O borrifador com a água do arroz e os chás será usado somente à noite, todos os dias. O cronograma para aclareamento de pele será assim. Todos os dias pela manhã, tu vai lavar tua pele normalmente, como tu sempre faz, vai tonificar a tua pele com a água do arroz somente. E então tu usa os teus produtos de uso normal. À noite, a mesma coisa. Tu vai lavar o teu rosto como de costume, tu vai tonificar a tua pele com o tônico da água do arroz e os chás e tu vai usar os teus produtinhos para dormir. Mas aí, como sempre, tu vai escolher dois dias na semana para colocar em prática essa rotina. Eu sempre pego alguns dias aqui como de exemplo, mas aí cada pessoa faz na sua casa, no seu tempo, no dia que for mais conveniente. Por exemplo, no domingo, sempre faça à noite essa diquinha, porque a pele descansa melhor e absorve melhor. Então, no domingo, tu vai lavar tua pele normal, vai fazer uma esfoliação com o soro fisiológico e argila verde. Esfolie a pele sem muita pressão. Depois que tu esfoliou por 30 segundos, deixa a misturinha descansar na pele por 5 minutinhos e já tá bom. Retira com muita água e também sabonete. Aí tu vai fazer uma pastinha com tomate e leite de magnésio. Sem medidas, é um pedacinho pequeno de tomate, do meinho ali do tomate, que é a polpa. E um pouquinho de leite de magnésio até ficar uma pastinha consistente para passar na pele. E aí, é só aplicar na pele normalmente e deixa ali por 10 minutos. Após esse tempo, retira da pele com sabonete, deixa a pele sequinha e tonifica tua pele com o tônico de água de arroz e os chás. Aí na quarta-feira, por exemplo, né? Tu vai lavar tua pele normalmente à noite e vai tonificar com o tônico de água de arroz com os chás. Aí quando tua pele estiver sequinha, tu vai fazer uma pastinha com um pouquinho de leite de magnésio, um pouquinho de farinha de tapioca e farinha de arroz. Mistura tudo isso aí e aplica na pele como uma máscara normal. Mas aí tem uma ressalva. Quem não tem a farinha de tapioca ou não prefere usar ou não tem em casa, então use o amido de milho. Mas aí quem não tem o amido de milho, a maisena e também quem não tem a tapioca, usa nesse caso então ou a tua própria argila verde novamente, não tem problema, ou então a argila branca. E aí tu vai deixar na pele essa misturinha por 10 minutos ou 15 minutos e vai retirar do rosto, vai lavar com água, com sabonete e vai tonificar novamente a pele. E pronto! Essa é uma dica simples, eu sei, mas combinada do jeitinho que tá aqui, pode dar um bom resultado sim. Peles com manchinhas de sol, de gravidez, de acne, até aquelas olheiras assim, que elas são um tanto amarronzadas, pode dar um jeitinho na pele. Eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.